Eu di um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra moda a gente lanchar Comi uns bicho estranho Com um tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro a Ipin Quanta gente E quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Quanta gente E quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Paribá Jóia, jóia, chupetão Vamo lá Onde é que entra, hein? Esse tal shopping sente É muito legalzinho Pra levar as namoradas E dar uns rolezinho Quando eu estou no trabalho Não vejo a hora de descer dos andames Pra pegar um cinema Pra pegar um cinema E a pessoa se negue Também o Vanjane Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Vem forte, vem forte Vem forte, vem forte, vem forte Vem forte, vem forte, vem forte A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Amém